Oi, meus amores! Cheguei para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão ver assim, ó, com a transição chorando. Ó, meu cabelo tá lavado, acabei de lavar e ele já tá secando, então dá pra ver bem a minha transição. Gente, hoje vim aqui falar a minha experiência com as duas plataformas de viagem, Booking e 1, 2, 3 milhas. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K. Bom, como prometido, eu vim aqui então contar como que foi, como que funciona, tá? Sobre as duas plataformas que eu usei pra comprar a nossa viagem para o Rio de Janeiro, que inclusive, se você não viu os vídeos, vou deixar aqui na descrição, tá? Uma playlist de viagem e essa última viagem que nós fizemos está nessa playlist, tá bom? Tem muito conteúdo legal, vai lá assistir, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar falando então sobre ser confiável, se é confiável ou não. Claro, gente, que se eu fui viajar, deu tudo certo, é confiável sim, tá? Podem ficar tranquilos. São dois sites, dois aplicativos bem conhecidos, na verdade, 1, 2, 3 milhas só tem como site, não tem como aplicativo, se eu não estou enganada. Agora o Booking eu uso pelo aplicativo. São duas empresas, né, muito conhecidas aí, que tá ficando muito conhecida, cada vez mais conhecidas, passam assim pra televisão, propaganda e tudo mais. Então é confiável sim, tá? Na Booking eu já tive várias experiências, com 2, 3 milhas foi a primeira vez, mas aí eu vou contar um pouquinho mais pra vocês como que funcionou. Mas sim, é confiável, tá? Pode comprar tranquilo. Como funciona? Vou começar falando da 1, 2, 3 milhas, como funciona. Eu vou explicar o que eu entendi, tá? Gente, com esse processo todo que eu fiz, o que eu entendi. Quando uma pessoa tem milhas, ela pode ir e vender para 1, 2, 3 milhas. E com essas milhas, eles conseguem passagens mais baratas, né, que são compradas por milhas. E aí quando você vai comprar, você repassa o seu dinheiro pra ele e eles repassam as milhas pra companhia aérea. Tanto é que aconteceu com a gente que a gente precisou cancelar e depois comprar de novo. Quando a gente comprou de novo, saiu em nome de uma pessoa, uma Patrícia lá. O nome da pessoa era Patrícia. E aí eu até questionei, falei assim, tipo, por que que tá no nome de outra pessoa, né, a compra? Eles falaram que era por causa das milhas. Então é assim, uma pessoa que tem milha vai, vende as milhas pra 1, 2, 3 milhas e quem quer comprar viagem consegue comprar passagens mais baratas por conta disso. Porque eles têm milhas pra repassar para as companhias aéreas. Foi isso que eu entendi, tá? Se eu estiver errada, alguém souber explicar melhor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas o que eu entendi ali com toda a minha experiência foi isso. E como funciona pra você comprar? Você vai, escolhe a sua passagem aérea, faz a sua compra. Só que quando você faz a sua compra, não é garantido que você vai ter a sua passagem aérea por aquele valor, tá? Você vai fazer assim, você vai comprar e aí você tem que esperar um período... Na verdade, o meu foi bem rapidinho, acho que não demorou nenhuma hora pra ser confirmado o... não o pagamento, tá? O pagamento, obviamente, todo site tem a confirmação de pagamento. Pra ser confirmada a emissão do bilhete. Então, assim, se você comprou a passagem aérea por um valor e aí por uma quantidade de milhas, né? Que pra eles seria uma quantidade de milhas. E aí na hora deles fazer a compra, a parte deles com a companhia aérea, não tá mais daquelas milhas, alguma coisa assim. Ou dá alguma coisa errada lá entre a negociação, um, dois, três milhas e companhia aérea. Eles não emitem o bilhete. Mas não aconteceu comigo, das duas vezes que eu comprei, porque embora tenha sido uma viagem, eu tive que comprar duas vezes, porque a primeira precisou ser cancelada, né? Por conta da pandemia, a gente decidiu adiar e aí teve que cancelar, não tinha como alterar. Teve que cancelar e comprar de novo. E das duas vezes que eu comprei, deu tudo certo. Eu fui, fiz a compra, esperei e aí chegou o e-mail, né? De conformação falando que o bilhete foi emitido, que teria sido aceito pela companhia aérea. E aí você recebe as informações pra você acessar o site da companhia aérea e marcar assento, se você quiser, enfim, ter acesso à sua reserva, tá? Então funciona assim, não é só ir, não, dois, três milhas, comprei, acabou, tá certo. Não, você tem que comprar e aguardar a confirmação deles de que realmente você conseguiu comprar. Basicamente assim, tá? Então, dois, três milhas funciona desse jeito. Já a booking, vou explicar como que funciona, é diferente. Você vai escolher o lugar que você vai ficar. No nosso caso, nós escolhemos um apartamento residencial. E você tem que ver as regras daquela acomodação que você escolheu, da hospedagem. Tem hospedagem que cobra, na verdade não sei se tem hospedagem que cobra na hora 100%. Não sei se tem, porque eu não tive de todas que eu fiz, todas? Acho que foram três hospedagens que eu já passei pela booking. Acho que nenhuma cobrou 100% na hora. O que pode acontecer de cobrar 50% na hora, 50% depois? Cada acomodação tem a sua regra. Essa última que nós escolhemos, que foi o apartamento, ele cobrava o valor integral, só que não na hora que você faz a reserva. Ele só cobrou depois de um tempo. Nós compramos, final do ano, não lembro que mês que foi, setembro do ano de 2020, alguma coisa assim. E ele foi cobrar em março. Então, ele aparece lá. Essa hospedagem será cobrada dia tal, o valor integral. E aí, tem taxa de limpeza. Você tem que ver se a taxa de limpeza está inclusa no valor que você está pagando. Se você tem que pagar, parte lá na recepção, onde você for. Então, não tem como eu falar assim de uma forma geral, porque cada hospedagem tem a sua regrinha. Você tem que ler certinho para ver como que funciona a que você escolher. Eu acho que a booking não parcela, tá gente? Tenho quase certeza que eles não parcelam. Então, você consegue pagar no dinheiro no boleto ou no cartão de crédito. Todas as vezes que eu fiz com eles, eu paguei no cartão de crédito. As outras vezes eu não consigo lembrar, mas eu acho que foi assim também. Ah, não. Acho que teve uma vez que foi assim, ó. Quando nós fomos para Santa Catarina, se eu não estou enganada, foi assim. A gente reservou pela booking e aí eles cobraram 50% do valor antes, né? Não lembro se na hora ou se um tempo depois, eu acho que na hora, não lembro. Mas foi 50% antes, 70%, não sei, uma porcentagem antes. E a outra porcentagem a gente teve que pagar direto no hotel. Então, como eu disse, cada acomodação tem a sua regra. Você tem que ler certinho lá para ver como que funciona, tá? Importante verificar as taxas também, para não chegar no dia na hospedagem, ter coisa a mais para pagar e você nem saber, né? Então, lê tudo certinho. Vale a pena? Sim, gente. A 1, 2, 3 milhas vale muito a pena por ser passagens mais baratas, tá? De todos os lugares que eu pesquisei para comprar as passagens aéreas. A 1, 2, 3 milhas foi o melhor preço que eu consegui. Então, compensa, vale a pena. Só que você tem que sempre pesquisar, né? Não é só porque eu estou falando, ah, vale a pena, você vai direto no 1, 2, 3 milhas e compra. Não. Sempre que você for viajar, faz uma pesquisa, vai no site da companhia aérea, direto no site da companhia aérea, vê o valor. Vai no 1, 2, 3 milhas, nas outras plataformas, nos outros sites, aplicativos. Então, pesquisa, tá? No nosso caso, estava até mais barato do que na companhia aérea. Na companhia aérea estava um valor, na 1, 2, 3 milhas estava bem mais baixo. Então, para mim, compensou super, mas tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar, porque embora seja em milhas, sei lá, né? Vai que você compra um valor ali e vai ver na companhia aérea está mais barato ou está o mesmo preço. Assim, eu, Camila, se tiver o mesmo preço, companhia aérea, em 1, 2, 3 milhas, eu compro na companhia aérea. Porque na companhia aérea você tem mais flexibilidade para cancelamento, alteração, tem, né, uma propriedade maior aí, porque é direto com a companhia aérea. Então, se tiver o mesmo preço, vai na companhia aérea. Mas, geralmente, 1, 2, 3 milhas está com o melhor preço de todos, pelo que eu pesquisei, tá bom? A bulking, vale a pena? Sim, tá? Eu gosto muito da bulking, porque eles não colocam igual a decolar. Às vezes, eles embutem um monte de imposto de não sei o que lá, de não sei o que lá. Não estou falando da taxa de faxina, tá, gente? A taxa de faxina, geralmente, você tem que ver lá. Se tem, como eu disse, você tem que pagar direto no aplicativo ou lá no lugar que você for, se for apartamento. Se for hotel, acho que nem tem isso. Porque eu acho que é a única taxa que tem, assim, né, com o lugar que você vai ficar. Acho que hotel não tem taxa de faxina não. É só apartamento. Mas a decolar, eles embutem muito imposto. Tipo, você vê o valor da hospedagem, quando você vê o valor final, não é aquilo. E isso me estressa. Então, na bulking, você consegue ver o valor certinho ali que é, faz tudo certinho. O lado ruim é que não parcela, né? Pelo menos, eu nunca consegui parcelar. Então, não parcela. Então, esse é o lado ruim. Mas compensa super, tá? Eu não sei dizer em questão de valores, assim, né? Como eu disse, às vezes a decolar embute muito valor, muito imposto, e aí fica mais caro, por exemplo. Mas é tudo pesquisa, gente. Tudo pesquisa, porque eu posso falar pra vocês agora que a bulking, né, tá barato, que beleza, lindo, maravilhoso. E aí, depois você vai ver, tipo, não. Há 1, 2, 3 milhas e a bulking compensa, sim. Mas sempre pesquisa, porque acho que vai de época também, né? Às vezes um site tá com promoção, o outro não tá. Então, pesquisa certinho, tá bom? Agora eu quero falar sobre cancelamento, tá? Porque nós fizemos cancelamento da compra, né? Não, 2, 3 milhas. Na bulking a gente não precisou cancelar, graças a Deus. Porque por mim eu nem cancelava. A gente só alterava a data mesmo. Porque quando você cancela, você tem que fazer de novo. E aí pra você fazer de novo, você tem que preencher o dado de todo mundo. No meu caso, eram 6 pessoas pra preencher dado. Aí, vai lá, eu preencher nome, CPF, nananana, me perco todinha. Mas por mim eu só alterava mesmo, tava tudo certo. Um lá, um, dois, três milhas, não dá pra alterar. Só cancelar. Foi um pouquinho complicado, eu lembro. Eu fiz até um vídeo falando. Vou deixar aqui na descrição também que eu contei melhor. Porque agora faz tanto tempo, eu não lembro passo a passo como foi. Mas eu lembro que foi um pouco demoradinho pra eu conseguir cancelar. Mas consegui cancelar, tá? Por conta da pandemia. Na época eu tava fechando tudo de novo. E não tinha como viajar. Tava vários lugares aí com... Nossa, deu branco do negócio. Aquele negócio que não pode sair na rua. Ah, esqueci. Que não pode sair. Enfim. Os pontos turísticos não podiam abrir. Então, não tinha como viajar. Eu ia viajar pra quê? Pra ficar no apartamento? E aí eu expliquei pra eles e consegui. Mas é bem chatinha a política de cancelamento da um, dois, três milhas, tá? E eu não lembro se um, dois, três milhas tem prazo pra você cancelar. Eu acho que não. Não, acho que você comprou, tipo, passou sete dias, que é o prazo, né, do direito do consumidor aí de desistir de alguma coisa. Eu acho que depois disso já se torna meio complicadinho pra você conseguir cancelar. Mas na Booking não, gente. Na Booking você tem a data lá, ele fala. Ah, na verdade, depende da acomodação também, tá? Tem acomodação que tá esquecendo, não permite alterações ou cancelamentos. Então você tem que ler. No caso da nossa, permiti alteração e cancelamento até tal data, uma data aí de março. Só que passou da data, passou da data e eu não tinha decidido se eu ia adiar ou não. E aí eu vi que eu não conseguia mais cancelar ou alterar. O que eu fiz? Entrei em contato com a proprietária do apartamento, expliquei pra ela. Ela falou pra eu ficar tranquila que ela iria alterar por lá e ela conseguiu alterar as datas da nossa viagem. Mas se fosse um pouquinho antes, eu mesma teria conseguido fazer ali pelo aplicativo. É super simples. E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu sempre respondo, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. E tentei esclarecer aí, acho que é a maior dúvida das pessoas se é confiável, se vale a pena, como que funciona. Explicar, tá? Do meu jeitinho, o que que eu entendi, como foi a minha experiência. Que foi uma experiência boa, foi meio turbulenta, mas foi uma experiência boa. Com 2, 3 milhas, pretendo comprar de novo, mas, assim, como eu disse, foi turbulenta, né? Que eu podia cancelar e aí foi meio roscado. Mas deu tudo certo no final, tá? E a booking, não tenho nem o que falar mais, porque já é a terceira vez que eu faço com eles e dá tudo certo. Então, foi uma experiência boa sim, recomendo sim, tá? Mas sempre com muito cuidado, lendo tudo, tendo atenção daquilo que você está adquirindo. É isso, um beijo pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esquece. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para mais conteúdos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto